E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala Arthur e a gente vai fazer um vídeo de Clash Royale abrindo os baús junto com o meu pai Isso aí, são 7 baús Vamos abrir o primeiro? Abra e escolhe um para abrir aí O grátis Vai lá Vamos ver o que a gente vai ganhar Vamos ver se é coisa boa 43 moedas 2 gemas 5 cavaleiros E uma mosqueteira Agora vamos Escolhe outra Da coroa 300 moedas 3 gemas 2 arqueiras 4 cavaleiros 4 cabanas Bárbaros Vamos lá, tá bom na leitura E 30 canhões Nossa senhora, 30 canhões Agora eu, agora eu Vai Qual que eu abro? Vou abrir um desses aqui de baixo É, é o baú de... De prata De prata Não, de ferro Não, de ferro De ferro? É, nada mesmo 37 ouros Não 30 4 ouros Ó 5 5 Horda de servos E 1 mosqueteira E 1 mosqueteira Ó Vamos lá Agora tu escolhe mais um Vai É, outro baú grátis Baú de grátis Vamos ver se está bombado 53 ouros Ó, estamos vendo dinheiro, né? E 6 bárbaros Uma mini P.E.K.K.A. Ah, eu gosto da minha mini P.E.K.K.A. Eu quero a grande agora Vamos lá Vai Escolhe mais um É... Isso Aí, vamos lá Tá rendendo Vamos ver o que vai sair desses baúsados tudo 35 ouros Ó, tá bom Aperta aí Uma Tesla Tesla E 5 cavaleiros Ó, tá bom Agora eu Vai Só tem 2 Eu vou no último aqui Aquele ali eu vou deixar pra ti Vamos ver aqui Deixa eu pegar Vamos ver quanto de ouro 35 ouros Quase nos mil A gente quer fechar mil de ouro pra comprar um P.E.K.K.A. Grande 5 flechas 5 flechas E Uma cabana de bárbaros Ai, é bom Tá mais pelo ouro Agora Agora tu vai abrir o último baú Deu bastante Vamos ver se tem 7 Vamos ver se é alguma coisa que preste esse baúzinho 31 de ouro 2 flechas E E Quanto orquina Tá bom né Agora Agora nossa área tá limpa Não tem nem um baú É E que que o pessoal tem que fazer agora Deixa seu like Se inscreve no canal Isso é muito importante Por enquanto a gente tá entre a Arena 5 A 4 e a 5 né Tamo indo um pouquinho Um pouquinho na outra Depende se a gente vai perdendo A gente volta pra 4 Se a gente vai ganhando Volta pra 5 Certo Se inscreve no canal Deixa aquele apoio É muito importante pra gente né E O que que é agora Tchau Tchau Fala pessoal Continuando aqui Indicação dos nossos canais parceiros Rapidamente passando aqui Para o processador gamer Certo pessoal 381 inscritos Vamos ajudar a chegar nos 400 Com uns 500 Rapidão O chefe dele aqui Pode ver que é o Minecraft Mas também tem jogos Bem bacana aqui Joguinho de carro rebaixado Tem a estação espacial Bem legal esse simulador Aqui vocês vão adorar Mas dá pra ver aqui O Minecraft É o canal É o carro chefe dele Certo E é um gamezinho bem bacana E tem histórias bem legais Pra contar Certo Processador gamer Vamos ajudar o nosso parceiro Próxima indicação que eu tenho Pra fazer pra vocês É o paixão de um gamer Certo pessoal Ele joga bastante jogo Assim Android Só que geralmente Com um emulador Vocês podem reparar aqui Pelo console Pelo joystick Virtual Ele tem feito gameplay Bem bacana Do Street Fighter 2 Champion Edition Cada vez zerando Com um personagem diferente Cara é muito bom Tem o stuff game Games da nossa linha Aqui ó Tem o contra do Nintendinho O Mario Run Certo Chegou aqui Ainda não joguei Mas vamos ver se é O soccer do NES Futebolzinho bem bacana Donkey Kong 2 Certo Certo pessoal Se inscreva no canal Ele tem gameplays Ele tem clipzinhos também É bem bacana Vamos dar uma conferida Do conteúdo dele Olha Muito legal Bomberman Tournament Mario vs Donkey Kong Animação O jogo É muito legal É muito legal Pessoal Se inscreva no canal Golden Axe Adoro Golden Axe Se inscreva no canal Dele 124 inscritos Vamos ajudar Chegando nos 200 Seguindo nos 300 Rapidão Ative o sininho Que é muito importante Para ajudar os parceiros Jeff Otero Production E por fim Temos o JD Gameplay Certo pessoal Mais um parceirão Aqui Joguinho Tão de sobrevivência Para Android Bem legal Está aqui dando Um tutorialzinho Básico De fazer animação No Android Aqueles animação De palitinho Que é muito legal A intro do canal dele Dando umas dicas Aqui para baixar A Copa Toon Eu nunca consegui Baixar esse jogo Direitinho Ele está dando A força aqui Para a gente Minecraft Vamos baixar Sniper Aqui Bastante Bastante dica De como baixar jogos Bem bacana Pode ver Survivor AVP Evolution Se inscreva No canal do JD Gameplay Que o cara É bem bacana Vamos ajudar A chegar nos 400 300 400 Bem rapidão E sempre lembrando Para você se inscrever No canal do Aula de História Na web É um canal pedagógico Ah Eu não quero ver Aula de Coisa de educação Mas vamos dar aquela força Vamos ajudar ele A chegar Nas 10 mil visualizações Que agora O YouTube Exige Para começar a monetizar Um canal Ele ainda está curtinho Daqui a pouco Visualização Até porque É um canal Educativo Mas vamos dar aquela força Se inscrevendo Se puder assistir Um videozinho Eu já Fico muito grato Certo? Abraço para vocês E não se inscreva Só gostar No web 3.0 Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri